Impressionante, aumentou em mais de 40% o número de matrículas na academia. É, se vocês quiserem eu posso dar uma aula pra vocês, de graça, quer? Hip-hop, é. Simpática ela. Cátia, menos, Cátia. Ai, amor, o que que tem? Propaganda. Nunca ouviu falar? Propaganda, aula do negócio. Ué, professor, você não vai lá no evento, não? Hã? Eu vou, vou sim, eu tô só pesquisando um negócio aqui. Tá, mas tem alguma coisa a ver com a campanha? Tem sim, Domingas. Eu tava reparando no convite, sabe que eu nunca escutei falar nessa instituição que vai receber as doações do Guilherme. É isso. Ah, não liga pra isso não, isso é bobagem. Olha, tem tanta instituição, tanto orfanato, que até você que é ligado nessas coisas pode ser que não conheça esse. Não sei, não sei, Domingas. A minha intuição tá... Domingas, aqui. Olha isso aqui. E aí, o que que você achou? É, vocês têm potencial. Peraí, isso quer dizer o quê? Que a gente é mais ou menos e tem que melhorar? É isso? Não. Vocês estão quase no ponto, mas... Tem um probleminha cabeludo. Qual é, irmão? Peraí, o Zé? Irmão, ele não é profissional, mas ele toca bem. Não, não manda bem, não. Aliás, se você me desculpa, você é péssimo. Não, Oswaldo, mas com o tempo a gente coloca ele no clima da... Tem alguma coisa que eu não tenho, Diego. Por isso eu vou ser bem direto com vocês. Se vocês querem tocar no meu shopping, vou ter que arrumar um outro baixista. Mas a gente fez um monte de testes, Oswaldo. Foi difícil pra caramba encontrar um baixista que pelo menos tocasse direitinho. Um abraço. Irmão, você não tem tempo? A gente não arruma outro baixista assim rapidinho também. Calma, eu já arrumei um baixista que vai tocar com vocês. E aí, galera? Beleza? Olha, pela primeira vez eu estou à frente de uma iniciativa tão séria como essa e eu estou sentindo um prazer tão grande de ajudar os outros que no futuro eu pretendo repetir essa campanha. Mandei bem, né? Ficou legal. Mandei bem? Ficou bom pra caramba. Oh, até que enfim... Desculpa, eu me enrolei toda na hora de sair. Que bom que você veio. Você acha que eu ia perder um evento bonito como esse? Olha, Guilherme, você está de parabéns. Pelo sucesso e pela iniciativa toda. É, vindo de você esse elogio, conta muito pra mim, sabia? Gente, desculpa, eu tenho uma coisa muito séria pra falar com vocês. Sério que é? Não, não, não. É sobre essa campanha, é sobre o orfanato. Isso tudo é uma... é um grande equivoca. Bom, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Guilherme... Espera um pouquinho, espera, só me diz uma coisa. O que que é isso? Você quer me desmoralizar ou você quer acabar com o meu evento? Guilherme, desmoralizado, você vai ficar sem ajudar esses caras. Escuta o que eu estou te dizendo. Não, você vai sair daqui agora porque você está me tratando... Não, 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 esse orfanato não existe, Guilherme! Isso é tudo picaretagem! Não vou ficar esperando sentado, não. Pode ser tarde demais. Também não exagere, né, filho? As crianças têm casa, comida e, pelo que eu soube, estão até na escola. E quem sabe a Marina não está triste foi por conta da saudade. Luciano, para e pensa. A Marina e os irmãos estão morando numa mansão com uma avó podre de rica. Eu sei, isso eu notei. Mas eles não estão felizes. Para! Para, Luciano! Você quer mesmo que a Marina volte e perca tudo isso aqui para trabalhar que nem uma louca para sustentar os irmãos? Amor, não enche barriga, cara. Se liga. Você não tem onde cair morto, Luciano. Você não tem nada para oferecer para ninguém. O que é que eu vou fazer agora? Esse cara é muito cínico mesmo. Eu falei, irmão. A gente tinha que ter eliminado ele desde os testes. O bom é que o Zé foi o primeiro a querer sair, né? Ele viu que não rolou. Pois é, agora a gente vai ter que pegar o Caio para a banda. Olha, eu botei a maior pilha para a gente fazer esse show. Mas com esse cara aí, não sei não.